Meu nome é Kaique, eu sou aluno do segundo ano do Ensino Médio do Band, e hoje eu tô aqui para falar sobre o tema de sofrimento da mente durante essa pandemia. Eu particularmente percebi durante esse período alguns questionamentos da mente que já existiam antes, ou que não haviam e, bom, quando vieram à tona, começaram a florescer e começaram a tirar minha energia. O lance aqui, para exemplificar, eu, por exemplo, me irritava muito com o barulho de uma mangueira de manhã, todos os dias, mais ou menos no período de 8 às 10, aquela mangueira que faz muito barulho, sabe, para limpar a calçada, ficava aqui perto de casa e fazia um barulho muito grande e irritava todos os condôminos aqui, eu imagino. Bom, pelo menos a mim me irritava bastante e gastava uma quantidade de água absurda. e, bom, isso no meu íntimo me irritava profundamente e me fazia sofrer, em alguma medida. Não muito sério, mas era uma barreira para eu viver a vida totalmente, né, em sua completude. E o lance aqui, eu me aprofundei um pouquinho mais na reflexão sobre esse sofrimento e falei, bom, tá ao meu alcance fazer uma reunião de condomínio, por exemplo, para poder solucionar esse problema, para tentar convencer os condôminos de que não vale a pena gastar essa quantidade de água e fazer essa quantidade de barulho para limpar uma calçada, contrata mais gente para limpar com vassura. Eu ainda não fiz isso, mas esse é um plano que eu estou cultivando. E aí o que eu percebi foi que, bom, a gente não sofre exatamente da vida, das coisas da vida, a gente sofre de alguns detalhes. Presta atenção, no meu caso era esse. Por que você não tenta? Vê o que é que te faz sofrer. É a mangueira? É o barulho que seu irmão faz no quarto? Uma sugestão que eu faço, que é um hábito que eu estou cultivando durante esse período, recente, assim, três semanas, é pegar alguns minutos do dia e dedicá-los para refletir sobre um tema, um questionamento que te vem à mente, que recorre na sua cabeça. Aquela coisa que sutilmente te traz alguma inquietude. E tenta solucioná-lo ao invés de fugir, ao invés de depois e fala assim, ah, bom, depois eu resolvo. Ou vai comer um doce para tentar resolver a ansiedade. Dedicar um minuto. Bom, não vou dizer um minuto, dez, não sei, até resolver. Dedicá-los exatamente à solução daquele problema. Você vai ver, os resultados são incríveis. Ou, bom, se você não conseguiu resolucioná-los, solucionar o pensamento, você fala, bom, eu não tenho nada de novo para te agregar pensamento. Mas volta daqui a pouco, talvez eu tenha algo de novo para te solucionar. Um abraço.